Mais uma bomba saiu essa semana. São várias bombas essa semana. Cara, uma coisa assim maluca, tanto no Brasil quanto na Venezuela. E falar de Brasil é falar de Venezuela, falar de Venezuela é falar de Brasil. Mas o que aconteceu? Vamos entender. Não sei se você sabe, mas essa semana, eu acho que foi uns 10 dias atrás, aconteceu dessa matéria aqui. Olha só, rapidinho, vou botar pra você entender o que aconteceu. Tenho certeza que você assistiu aqui. Deixa eu aumentar a fonte pra melhorar, pra você poder ler. Olha só isso aqui. O fundador do Black Warriors, Eric Prince, defende recompensas de 100 milhões ao líder do regime venezuelano, maduro e cabelo. O governo dos Estados Unidos oferece 25 milhões. Então, o que acontece? Eu falei pra vocês, nós fizemos um vídeo sobre isso, e você ficou sabendo sobre esse grupo Black Warriors. Black Warriors é um grupo de mercenários, que eles dizem ser seguranças, que já mudaram de nome umas três vezes. Eu não sou mais conhecido como Black Warriors, tem outro nome, mas é o mesmo grupo. Mas, long story short, eles falaram o seguinte, Biden, Kamala Harris, dá pra gente 100 milhões, quer dizer, aumenta a recompensa do Maduro, senta, relaxa e assista o show. Foi isso que eles falaram. Quem é que tá aqui, você ouviu isso aí? Bota eu no comentário, bota eu aí. Fábio, eu ouvi falar desse Black Warriors, que fizeram tudo isso, eu tô sabendo, eu ouvi falar. Bota aí. Então, só que, depois dessa fala aqui, nós, obviamente, nós ficamos sabendo, porque se alguém pagar, vai ser debaixo do pano, ninguém vai ficar sabendo. E eu falava pra você que, por exemplo, pessoal, a fortuna que existe em Venezuela, os natural resources, poxa, é muito mais do que 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares é dinheiro de pinga. Então, a pergunta pra você é, será que alguém pagou o Black Water? Porque tá muito estranho essa história do Prince falar para Marina Corina, falar ao povo venezuelano. Ele agora, nesse momento, está no México, negociou com o presidente Bukele. Tem muita coisa estranha e é isso que eu quero trazer pra você hoje. Então, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E se você puder, ajuda o nosso canal a gente chegar aos 300, tá? Ali tem um sinalzinho ali de... Aqui embaixo, aqui assim, tem um sinal do valeu. Aí você pode ajudar o canal a chegar nos nossos 300 reais diários. Tá ali, assim, um coraçãozinho, dizendo valeu. Você já testou? Vê se funciona? Vai lá e dá um valeu hoje pra gente aí. E se você gostar, obviamente, do nosso conteúdo. Então, vamos lá. Direto ao assunto, sem muito blá, blá, blá. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, porque o bicho está pegando. Eu vou tentar mostrar. Então, primeiro aconteceu aquilo ali. Logo depois, saiu a repercussão, todo mundo falando. E aí nós tivemos o presidente do... O ex-presidente da Colômbia falando isso aqui. Eu vou traduzir pra você. Vou trazer pra você entender o que aconteceu. Vamos lá. Isso aqui é o ex-presidente da Colômbia. Vamos lá. Olha só. Quero enviar um mensagem alerta sobre o que está passando em Venezuela. Quero mandar um mensagem alerta para o que está passando na Venezuela. Há um triunfo incuestionável de Edmundo González, Maria Corina Machado e toda a resistência democrática. Ele fala que teve um triunfo incontestável da oposição, Marina Corina Machado e o González. Quer dizer, contra todas as adversidades, tudo de errado, toda a corrupção, toda a roubalheira, eles ganharam as eleições. Eles inhabilitaram candidatos, eles perseguiram o seu equipo, não lhes permitiram o acesso aos meios de comunicação. Quer dizer, o Maduro fez toda aquela sujeira, tirou, botou a Corina Machado inelegível, botou mais quatro outros inelegível, prendeu opositores, dificultou, fez tudo para que não desse certo, mesmo assim, a oposição ganhou. E graças àquela jogada, onde as pessoas trouxeram as atas, as pessoas fizeram a jogada, as pessoas foram votar, as pessoas acreditaram em lutar, eles ganharam com mais de 80%. Então, as atas provam, Vitória, as atas são públicas, você sabe, está chegando a parte interessante, segura aí, dá o joinha, compartilhe, dá um valeu se você puder. Agora, o que eles estão querendo armar é anular a eleição, é aquela babaquice do Lula, fazer outra eleição, etc. e tal. Você falou com o auspício, com a loucura do governo de Brasil, do México e da Colômbia. Os três países malucos que querem uma nova eleição. Eu também gostaria de uma nova eleição no Brasil. Lembrando a você, pessoal, que a Corina Machado, junto com o Osales, ganharam por mais de 30 pontos de diferença. O Lula ganhou por um ponto. O maluco lá da Colômbia ganhou por três pontos. Faz a eleição na Colômbia, faz a eleição no Brasil. Seria melhor. Para dar tempo e oxígeno ao dictador, ganhar-se quatro ou cinco meses, intimidar, perseguir, cercenar direitos e aí sim, seguir em poder. Aí está falando que está dando tempo para o ditador Maduro continuar no poder. Não o podemos permitir. E nós não podemos permitir isso. Agora, olha aqui, aqui está a bomba. comunidade internacional tem que ser, neste caso, valerosa e estar ao lado do povo venezuelano para defender sua dignidade, sua liberdade e a expressão do voto. vamos lá agora. De las urnas. Se isto não se faz, o que estaremos é dando oxígeno a um dos sátrapas mais perigosos de todo o mundo. Por isso, eu creo que tem que buscar que, nos próximos dias, graças à gestão de muitas pessoas, se logre, em primeiro lugar, que se duplique, triplique ou quadruplique, se é o caso, o que hoje é a recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos. Então, ele fala, então, o que tem que fazer tem que ser feito. Tem que dobrar, triplicar, quadruplicar a recompensa que existe pela cabeça de Maduro nos Estados Unidos. Então, vamos lá. O Black Waters ofereceu, olha, dá 100 milhões, relaxa e assista o show. Em outras palavras, nós levaremos para vocês a cabeça do Maduro. Viva ou morto, vocês terão o Maduro. Esse é o maior grupo de mercenários do mundo, tá? O grupo Wagner é cafezinho perto desses aí. Aí você vem o ex-presidente da Colômbia, ele diz, olha, não podemos deixar o que está acontecendo, então nós precisamos dobrar, multiplicar, dobrar, triplicar, quadruplicar o que está sendo oferecido. Ou seja, está claro que o que ele está dizendo é que deve-se pagar ao Black Waters. É isso que ele está falando. Porque dobrar vai dar o dinheiro para quem? Porque o governo americano fez uma recompensa, mas o governo americano não está atrás do Maduro. Então tem que ser uma empresa. Se o governo americano entra, então é uma guerra. É um país entrando em outro país, é uma guerra. Mas se entra pessoas privadas que são caça-recompensas, aí já é outro esquema. Então isso pode acontecer. Então isso aí já nos deixou assim meio com o pé atrás. será que está mandando uma mensagem para pagarem essa fortuna para eles? Já nos deixou. Aí eu mostrei para vocês esse vídeo aqui que foi o próprio Eric Prince falando da Venezuela. Venezuela, resistência, juntos pela liberdade. e a paz. Juntos pela liberdade e a paz. Ele fala, meus amigos, estejam protegidos hoje com protestos. Isso aqui foi no sábado. No sábado, onde a Corina Machado teve um protesto gigantesco, uma manifestação frantesca. Então ele fala, pessoal venezolano falando diretamente com os venezolanos. Tenha um protesto bem, esteja seguro no protesto, que tudo ocorra bem. Aí ele fala, olha aqui, mais uma bomba, escuta. Os seus amigos do norte, nós não estamos com vocês hoje, mas nós estaremos com você há pouco tempo. Nós estaremos com você daqui a pouco. Nós estaremos com vocês. Então isso aqui, cara, levanta assim em questionamentos, tá? Mas, Fábio, de onde você tira isso? É o próprio Eric Prince. É o cara, ele é o cara. E ele fala ao povo venezolano. Então a gente tem que olhar isso aqui e falar, cara, isso aqui é interessante. É interessante o que ele está falando. Então, peraí, como é que ele está falando? Povo venezolano, não estou com vocês agora, mas estarei com vocês em pouco. Estarei com vocês em pouco tempo. O que ele quer dizer com isso? Será que o dinheiro caiu? Aí o que acontece? Semana depois, semana depois, desculpa, isso aqui foi no sábado, hoje nós estamos na terça-feira, então acho que foi no domingo, ou acho que foi no domingo ou no sábado à noite, ele fez isso aqui. Olha só, mesmo Eric Prince, vamos lá. Como você está? Oi, Eric Prince. É um prazer. Nice meeting you. Eu vi você falar em CPAC. É fantástico. Obrigado. Eu estou orgulhoso de onde meus enviesem. Eu fiz alguns, eu fiz um pouco, certo? Eu visitei em Cicat ontem e eu estava muito impressionante. E eu vou provavelmente voltar e contar a história que é possível que o caos é possível mas também desgaste que o Departamento ainda list El Salvador como um super-dangeroso país de guerra. Espero que eles mudarem, porque é insustentável para manter o nível 3. Deve ser o nível 1, não vai acontecer, mas pelo menos o nível 2 será mais insustentável. Vamos lá, vamos traduzir para você. Ele chega, ele fala eu sou o Eric Prince, que é o dono, o chefe dos mercenários, no caso da companhia de segurança, e ele fala que está ali vamos lutar contra os seus inimigos, eu gostei do que você fez no Cipec, gostei das suas falas, então ele está pronto para os seus inimigos e nós sabemos que o Bukele ele vem atacando muitíssimo o Nicolás Maduro, ele tem atacado o Nicolás Maduro, mostrado para o mundo todo que Nicolás Maduro não presta, ele tem mostrado isso claramente. Então a gente começa a ver mais um passo. e aí pessoal, para fechar com chave de ouro, olha só o que saiu agora também, olha só o que saiu agora, isso aqui já é em espanhol, não, acho que nem isso aqui não, espera aí, deixa eu ver qual que é aqui, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, vamos ver aqui, aqui, vamos ver aqui, aqui, olha só isso aqui, esse aqui é o braço direito do Maduro, tá, olha isso. Estão reuniéndose com o perro de guerra Eric Prince, quem lhe está proponendo à oposição que por 150 milhões de dólares, ele monta a operação para textualmente acabar com Nicolás Maduro e Deusado Cabello. Então ele está lendo uma carta, isso para a Venezuela, ele é o braço direito do Maduro, dizendo o seguinte, que o grupo Black Waters, o Eric Prince, ele está dizendo que por 150, ele fala 150 milhões de dólares, ele vai na Venezuela e pega o Maduro e ele, o Cabello também. Então ele está dizendo o seguinte, que confirmando isso que a gente está falando, ele está falando abertamente que esse grupo estão dizendo que vão vir aqui na Venezuela para pegar o Maduro, então eles estão sabendo disso aí. Então isso é interessante a gente focar, vamos lá. Olha a cara dele. mas o Eric não é tonto, eu também. O Eric não é tonto, vou voltar aqui para você ouvir de novo. Eles estão se reunindo com o Eric Prince. Eles estão se reunindo com o Eric Prince. Eles quem? A oposição? Quem está se reunindo? Ele está proponendo à oposição que por 150 milhões de dólares, ele monta a operação para textualmente. Então, pessoal, ele está dizendo aqui que a oposição, ou seja, ele está dizendo que a Marina Corina Machado, Corina Machado, ele está falando que a oposição está se juntando com o Eric Prince e o Eric Prince por 150 milhões está preparado para pegar a cabeça do Maduro. É isso que o braço direito do Maduro está falando. Então, olha só, vamos colocar todas as coisas. É um pequeno dossiê que a gente está fazendo. Então você tem a proposta, você tem ele falando com a Venezuela, você tem ele conversando com o Bukele no México e agora você tem o braço direito do Maduro dizendo que o Eric Prince está junto com a oposição recebendo esse dinheiro para pegar a cabeça do Maduro. Aí ele continua. Vamos lá. Com o Nicolás Maduro e o Cabello. para pegar o Nicolás Maduro e o Cabello. Por isso são 150 milhões de dólares. Já aumentou 50 milhões. 100 para um, 50 para o outro. Pero o Eric não é tonto. Eu tampoco. Aí fala o Eric Prince não é um tonto. Não é assim um boçal. Mas ele falou eu também não sou e o Maduro também não. Nicolás tampoco. Pero o Eric não é tonto. Também lhe pide ao governo dos Estados Unidos aumentar a recompensa por sus capturas. Ele fala o Eric também não é tonto. Ele pede para o governo dos Estados Unidos aumentar a recompensa pelas capturas. Também comprar esse dinheiro. Pero se van a quedar com las ganas. Mas ele diz que vão ficar com as ganas porque não vai conseguir blá 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 blá. É aquela coisa Fábio, mas você como é que a gente sabe se isso vai acontecer? Pessoal, a gente não sabe. Eu não vou saber e você não vai saber. A gente só vai saber se acontecer. Como é que a gente vai ficar sabendo? Tudo isso é... A ação ela é agida em segredo. O nosso papel é um papel de jornalista investigativo. Então a gente pega todas essas informações e a gente começa a colocá-la junto como se fosse um quebra-cabeça para mostrar para você o que a mídia brasileira não vai falar. Porque a gente... Olha só. Primeiro tem a fala. Ah, fala. Todo mundo fala. Aí a gente começa a investigar. mas depois teve a fala dele. Oh, peraí. Então já estão duas peças aqui se encaixando. Ah, tem essa do Panamá se encaixou. Agora o braço direito do Maduro fala isso e diz que a oposição está se juntando com Black Waters. Então o negócio começa a ficar realmente mais provável. Mais provável, digamos assim. Então as coisas... Eu torço, meu amigo. Eu torço para que o Maduro caia, tá? Eu torço para que o Maduro caia. Eu torço para que o Lula caia. Eu torço para que os dois caiam juntos, tá? Porque eu torço para a melhor do Brasil e para a melhor da Venezuela. Então isso aí é fato. A gente torce para isso. Então tomara que realmente eles sejam presos. Eu estou vendo que mais pessoas na Venezuela, por exemplo, eu estava vendo essa senhora aqui só para você entender o que a gente está falando. Olha aqui. Olha essa senhora aqui. Olha isso aqui. Você pode ser na terra todas as companhias marxando por nossa liberdade e por nossa democracia. Temos que sair das calles com o futuro do Brasil. É muito difícil de ouvir porque está muito buzina atrás, etc. e tal. Mas ela é uma militar. Ela é uma grande militar lá na Venezuela que está manifestando em pró da Venezuela. Então olha aí. Então, ou seja, nós temos mais militares na Venezuela que estão aderindo, estão concordando com a oposição. Porque o Maduro, ele claramente que ele vai fechar a Venezuela e vai tentar ir com tudo para cima da oposição. Então vai depender da resistência. A oposição vai estar preparada para essa resistência ou não. É mais ou menos o que acontece no Brasil. Agora, depois que tudo está acontecendo, a tendência é que o Alexandre de Moraes vá com tudo para cima das pessoas. A tendência é essa. É eles tentarem mostrar que estão fortes antes deles caírem, antes de serem nocauteados. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, observar, abrir a sua mente. Ela não é a primeira militar que abandona o regime Maduro e pula para o outro lado. Eu mostrei para vocês também, são vários militares que já estão fazendo isso. Deixa eu mostrar aqui mais um para vocês. um outro militar que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele rápido aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele rápido aqui para você. Espera aí, espera aí, vamos ver se a gente encontra ele rápido aqui. Cara, tem tanto vídeo que você realmente não tem ideia. Mas é tudo aqui para vocês, ensinando vocês. Vamos ver, vamos ver. Aqui tem um jogador de beisebol. Esse aqui é um jogador de beisebol aqui dos Estados Unidos. A coisa em Venezuela se arregla, já que todo mundo sabe por o que está passando Venezuela e todos nós os venezolanos. E também quero dar um mensagem que se mantenham fortes. Me chega muito no meu coração. Ele é um jogador de beisebol jogador de beisebol venezuelano que joga aqui em Califórnia no Padres, né? E ele está muito triste, obviamente. Você vê que é comunidade. E esse aqui é aquele general que nós mostramos para você que ele também está indo para cima. ordena a usted, meu comandante en jefe. Ordena, senhor presidente eleito, embajador Edmundo González Urrutia. Basado no artículo 236 da Constitución, lhe corresponde a usted como presidente eleito da República Bolivariana de Venezuela la jefatura y autoridad para ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional. Então, nós já mostramos esse vídeo para você. Na verdade, nós mostramos vários desses vídeos para você. O que nós estamos fazendo é porque os vídeos eram peças avulsas, né? Peças sozinhas. E o que nós fizemos para você nesse vídeo é pegar todos esses vídeos pequenos e conectar e começar a encaixar um com o outro para você entender. O último aqui é um piloto de avião, um militar, um dos oficiais dizendo que é só o Gonzales pedir que ele está pronto para lutar pela Venezuela, ou seja, pronto para lutar contra o Maduro. Então, tem muitos militares fazendo isso. Então, se realmente não sabemos, pessoal, se realmente o que o braço direito do Maduro está dizendo que o Blackwater se juntou com a oposição, então nós estamos falando de pessoas muito bem treinadas, pessoas muito capacitadas e agora mais militares se juntam, então a gente pode ter uma guerra civil na Venezuela, não sabemos o que vai acontecer, mas a gente tem que informar para vocês como as coisas vão acontecendo e aí a gente só pode olhar assim, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se realmente o dinheiro chegou, vamos ver se realmente conseguirão pegar o Maduro, eu torço que sim, eu torço que o Maduro seja capturado e que a oposição venha reinar na Venezuela e a Venezuela venha abrir para o mundo e aí o venezuelano possa voltar de todo lado do mundo para ser feliz na sua nação, então Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso, não esquece de dar o seu valeu ali, aperta aquele coraçãozinho ali e dá um valeu para a gente aí para ajudar o nosso trabalho, tá? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, lembrando que todos os dias, às 15 horas, nós temos uma reunião com você, tá aqui, tá vendo aqui, ó, Fábio Tom, esse é meu nome e o nome do canal é isso, tem dois canais, canal Vida Gringa e Fábio Tom, então Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã, tchau, tchau galera. tchau,